Vai De pentão adaptado na brisa, nós tá na onda Nós tira a onda, isso te espanta, puxa-lhe o pino da bomba Vai Toma-lhe, 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 toma-lhe Toma-lhe, 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 toma-lhe Toma-lhe, 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 toma-lhe O arsenal é louco e os moleque de uma onda, puxa-lhe o pino da bomba Explode geral que nós tá enfechado com o DJ Vinícius Toma-lhe, 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 toma-lhe Bomba, 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 bomba De pentão adaptado na brisa, nós tá na onda Nós tira a onda, isso te espanta Puxa-lhe o pino da bomba Toma-lhe, 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 toma-lhe Toma-lhe, 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 toma-lhe Toma-lhe, 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 toma-lhe Toma-lhe, 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 toma-lhe 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 BOMBA, 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 BOMBA Canal FAKE! Sou eu, porra! Outrem! Me pica!